O Coronel Príncipe já esteve aqui E contou o episódio em que Tentaram apreender os fuzis do BOP Aí o Daniel Matheus Daniel está perguntando aqui Pede por favor para o Honório Contar uma vez que Tentaram apreender os fuzis do BOP E o Coronel falou para Que não saíssem Ou ele soltaria os cachorros Honório imitando o Coronel é bem melhor Porra irmão, na moral Coronel Príncipe Um dos melhores comandantes que a gente teve no BOP Te deixava à vontade Deixava você trabalhar Cobrava que o BOP trabalhava O BOP tem que ir para a rua e trabalhar Pô irmão E tipo assim, ele buscava o resultado Para que você Buscasse um resultado melhor ainda Então ele ia lá buscar Buscava o que tinha de melhor Passava para a gente E a gente largava em operações Pô, teve uma situação que o BOP Fez uma ocorrência E essa não estava não Não sei qual foi Qual foi a favela Não sei se foi Vigário Se foi Lucas Né cara Aí Porra Tinha que apreender os fuzis Para ser periciado Acho que foi um morador Foi baleado Nesse entreviro Né cara A gente vive essa guerra E toda hora acontece isso Né irmão Não é diferente em lugar nenhum Aí Foi baleado Se eu não me engano Foi com a patrulha do Do Bambam Acho que foi da patrulha do Bambam Não lembro quem foi Agora exato né Aí porra O delegado foi E pediu para Fazer a apreensão Dos fuzis né E foi lá no batalhão Aí chegou lá no batalhão Lá entrou né Aí porra Solicitou né Porra Ele lá Ele falou assim Veja bem Veja bem Você já viu um samurai Entregar sua espada Um samurai nunca entrega sua espada E fora daqui Fora daqui Que eu não Que meus guerreiros Não vão apresentar fuzil nenhum não Fora daqui Que o samurai nunca entrega sua espada Fora daqui Senão eu vou botar meus cães Para te chotar daqui Meu irmão Porra O delegado olhou assim Esse cara é maluco Pelo amor de Deus Eu vou embora E o nego já não bota U U U U U U U U Tu tem noção O nego mete o pé Vai ficar Vai nada Isso deu um caô Danada Depois teve que apresentar Claro Não vai apresentar Lógico que vai Entendeu Mas ele De outra De No momento Não levou não Coronel Príncipe Assuma idade Excelente Excepcional Nota mil A gente tem muita gratidão Pelo Coronel Príncipe Ele deu uma moral Foi o primeiro grande episódio Aqui do Fala Guerreira Explodiu de audiência Justamente por conta Das histórias Que você O Cachorro Louco O Brito É C. Fernando C. Fernando Acabou reverberando E o Príncipe Já era uma lenda E essa lenda Foi relembrada Por vocês Sim Tu trabalhava no Bop Na época que ele Mandou pintar os caveirões Com o cara de Pô Tava Cara Tava Ele Pô Queria lembrar o nome Do garoto Acho que é Clayton Clayton Um negócio assim Que pintava O Bop lá Aí ele fez Uma pintura Do blindado Botou a boca De um tubarão Pô Pra gente ficou magnânimo Pra gente Lindo Coisa mais linda Do mundo Aí o Porra O governador Foi O garotinho Foi e mandou Pra ele lá Que ele Pintasse de preto Aí ele Falou assim Veja bem Acho que é Um negócio Desse nome do garoto Clayton Já deve ser Até subtenente hoje Acho que só Me deu ele lá Aí ele falou assim Veja bem Veja bem Pinte o outro Pinte Agora pinta o outro Pinta o outro Falei vai dar merda Vai dar merda Deu merda Deu merda Deu merda O moleque ia pintar O outro blindado Acho que deu uma merda Danada Eu não sei se o comando Dele caiu Teve passagem de comando Não sei Teve uma merda Mas tu vê que é uma coisa Que deu problema Ano passado Mas que hoje Esse blindado Tá lá em exposição No BOP Referência Referência E essa história De que tinha uma caixa de som Dentro do blindado Que eles botavam Uma caixa de som Pra falar algumas frases À noite Nas operações noturnas O vagabundo Ficava assombrado Pô cara Os caras Não era bem uma caixa não Era aquele Megafone né Megafone A nego botava A gente patrulhando lá Colocava aquela música Do Falcão Nego em perigo Porra Tenebroso né Eastern America Tenebroso né Tem folk Tenebroso né Ah Tenebroso né Legendas por TIAGO ANDERSON